Olá turma, quem vamos mexer aqui hoje? Vamos mexer nessa Philips, uma televisinha Philips. Rapidinho a história dessa TV aqui que é importante. Essa aqui é uma televisão, né, que eu comprei há algum tempo. E vamos ver o modelo dela aqui, deixa eu ver se tem o modelo dela aqui atrás. Vamos ver qual que é o modelinho dela, não tem o modelo aqui. Bom, enfim, acho que essa aqui é de 17, uma R17 730, se eu não me engano, tá? Eu vou deixar aí na legenda, se eu tiver errado. E é bem curioso, porque essa TV aqui, ó, ela veio do rapaz que me vendeu, né? Pra você ver como é que tem pessoa que fica no meio termo, né? Ela não quer falar tudo pra você pra não perder a venda, mas ao mesmo tempo ela não quer ficar com aquele peso na consciência de não ter falado nada. Então, o rapaz, ele anunciou essa TV, né? E quando eu cheguei lá, ele falou assim, que ele tinha levado num técnico já essa TV, a não sei quando. Se foi há pouco tempo ou há muito tempo. Ele falou que a TV estava com o tubo fraco, o técnico falou que estava com o tubo fraco, né? Então, isso já nos deixa com um pouquinho de pulga atrás da orelha, né? Será que essa televisão aqui está boa? Então, antes de eu fazer qualquer tipo de coisa aqui, eu vou ligar, fazer essa TV funcionar e avaliar o tubo, né? Se ela está bom. A gente pode ver aqui que a limpeza da TV... Eu não sei o que aconteceu aqui. A TV parece que está bem suja aqui, mas aqui também parece que não tem a tinta. Essa é a tinta, tentaram limpar alguma coisa assim. A cor da TV, imagino que seja esse grafite aqui, ó. Não tenho certeza. Aqui embaixo também ela está bem suja, escurridinha, mas ela parece um grafite. Então, eu acho que isso aqui tentaram limpar e não deu muito certo, né? Questão do técnico. Essa TV aqui foi para o concerto aqui no ano 2000, ó. 31 de 3 de 2000, né? E a TV não liga. O rapaz falou que não liga a TV. Então, eu não vou nem tentar pôr ela na tomada, tá? Eu nem tentei outra vez pôr na tomada. Eu já abri a TV e ela está com um fusível queimado. Se ela não liga e ela está com o fusível queimado, a gente poderia trocar o fusível. Mas é que eu não vou fazer isso aqui direto, tá? Eu vou... Eu quero saber se não tem nada em curto nessa fonte. Então, eu vou medir algumas coisas aqui na fonte. É interessante a gente observar algumas coisas. Por exemplo, um fusível queimado nos diz muito. Ele está nos contando, né? Claro, pode ser uma fadiga no material? Pode ser, porque essa TV é bem velha. Mas... Nos dá um indício que tem alguma coisa bastante grave na TV. Pode ser que seja um problema na fonte, o regulador está em curto. Por exemplo, pode ter um capacitor aqui em curto, né? De B+, principalmente. Talvez esse aqui, não sei. Tem que dar uma olhada. Essa televisão provavelmente tem um dobrador. Mas algumas coisas que a gente também tem que tomar em consideração aqui. Porque o fusível está queimado, né? Se o fusível não tivesse queimado, por exemplo, o que a gente teria que ver aqui? Que a TV não liga, né? Cabo. Por exemplo, esse cabo aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Ó que tipo de cabo que é, né? Alguém que fez esse cabo. Às vezes pode ser que está com muita... É... Zinabre, né? Aqui, ó. Tá verde. Pode ser que esteja quebrado aqui dentro. O fio pode estar quebrado. Pode ser um problema no botão. Essas TV Philips, elas dão muito problema no seletor de tensão. Aqui, ó. Já está em 220. Eu pus para 220. Mas essas TV, elas dão muito problema de tensão. É interessante também a gente ver se tem alguma manutenção que foi feita, né? Se trocaram o botão, qualquer coisa assim. Por exemplo, essa televisão aqui já foi feita uma manutenção pesada aqui na parte do vertical, tá vendo, ó? Capacitor voando. Esses capacitores aqui não são originais. Esse aqui provavelmente também não é. Alguém fez um recapzinho aqui, né? Esse aqui ficou, ó. Mas eu acho que só isso de manutenção, acho que só teve esse vertical mesmo aqui, tá tudo beleza, tá vendo? Mas aqui, então, assim, o vertical em tese nessa TV aqui não teria tanta importância aqui em relação aqui com o fusível, né? Olha, tá bem chato de medir aqui porque aqui ele não mostra a indicação dos diodos. Mas me parece que tem um diodo aqui em curto, esse aqui, ó. Esse aqui me parece ser um diodo, ó, que vem daqui e aqui. E ele tá em curto. E esses outros aqui não tá em curto. Mas eu tô em dúvida se eles estão íntegros ou estão abertos. O que eu vou ter que fazer aqui? E quando eu tô muito na dúvida, eu vou tirar ele daqui e vou medir ele fora, tá? Antes de fazer qualquer coisa. Porque eu tenho que ter certeza, né, que não tem diodo aqui em curto. Eu medi tudo aqui. Medi esses transistorzinho. Medi o horizontal também, parece que não tá ruim, não. O capacitor, pelo menos em curto, não está, né? Mas é aquela coisa, às vezes você coloca tensão nele e ele não tá em curto. Você coloca tensão, mas ele não funciona. Tem sempre que lembrar isso, né? Tem componente que ele só dá problema a quente, né? Quando ele tá funcionando. Mas eu tenho muita, muita, muita impressão que esse cara aqui tá em curto. Então eu vou tirar ele e eu vou medir ele fora da placa, tá? Se ele tiver em curto, eu vou trocar todos. Não vale você deixar um, trocar um e deixar os outros daí. Realmente ele tá em curto, tá vendo? Tô medindo ele aqui, ó. Vou medir ele aqui. Olha lá, tá em curto, tá vendo? O bichinho aqui tá em curto, já era. E fazendo uma medição nos outros, né? Porque a gente tem que, um tá em curto, a gente tem que ver os outros também. Porque eles tão iguais, provavelmente da mesma época, né? Às vezes um já tá falhando, os outros também já tão aí com o pé na cova. Mas a questão é que esses dois aqui estão abertos. Eu não consigo medir a... Ele mede aberto, né? Esse aqui parece que tá bom, mas eu não vou deixar ele de forma alguma no circuito. Porque não faz sentido, né? Se um já for embora, os outros também devem estar perto. Esse aqui é um... É um diodinho simples, né? De 400 volts de tensão reversa aqui. E 1 ampere, tá vendo? 1 barra 0,4. Então a gente pode pôr o 1N4004, mas a gente... Não vale a pena. Eu tenho aqui os 4007, que é praticamente o mesmo preço, né? Então eu vou colocar lá e vou ligar. Não, ainda não. Eu fiz um teste aqui de curto-circuito pra ver se ele saiu. Porque às vezes o diodo entra em curto por causa de alguma outra coisa, né? Mas eu fiz a medição aqui e não tem curto mais. Eu ainda quero dar um curto... Quero dar uma medida no capacitor do retificador aqui, né? Apesar que a gente mediu aqui, mas eu quero ter certeza. Eu vou procurar quem é aqui. Eu não tenho o esquema da STV, eu tenho o esquema da A630. Não deve mudar muita coisa, não. Mas eu não sei, ainda não olhei. Tá aí, ó. Retificadora trocada. E vamos ver, né? Eu tô até olhando aqui por trás, porque... Qualquer coisa, a gente já vê o que acontece, né? Esquema fusível, alguma coisa. Mas eu fiz uma verificação aí razoável e não achei nenhum problema. Inclusive em 110, 220, né? Quando ela tá em 110... Ah, deixa eu até mostrar aqui o negócio. A fonte dessa TV, ela é assim, ó. Ela não é daquele outro jeito que eu tava mostrando, porque lá tem trafo, né? A TV é desse tipo aqui, tá vendo? Tem o 110, 220, ele liga aqui, ó. O dobradorzinho. Então, essa fonte é esse estilo, essa arquitetura. Vamos lá, né? Eu vou ligar aqui no interruptor. E vamos ver. Parece que foi. Ela tá em 220. 80, 81. Ah, eu ouvi oscilar, vocês ouviram? Eu ouvi oscilar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Como ela tá em 220, aqui diz, ó. Eu tô pegando nesse ponto M1, aqui, ó. Que é o 215, tá vendo? Então, deu mais ou menos o que deveria dar. Tá até um pouquinho baixo, talvez. Mas... Ah, não. Não vou nem prender aqui, não. Eu vou colocar aqui em 220. Cadê a chavezinha? Vamos pôr 220, não é 110, né? E vamos lá, né? Eu ouvi oscilar, espero que funcione. Agora tá entrando aqueles dois capacitores. Eu medindo 110 também, a resistência. Tá dando por volta de 1K. Vamos ver, né? Opa! Ah, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Abaixar um pouquinho, agora vamos ligar. Bom, não fumaçou. Atenção. Oh, meu Deus. 204. Nossa, tá com dois pontos aqui, né? E tá escuro mesmo, hein? Mas eu tô vendo a imagem aí, dá pra ver, né? Mas tá escuro, hein? Acho que o cara tinha razão, hein? Bom, a gente ainda tem que ver aqui uns capacitores, né? De vídeo. Será que a TV usa capacitor de vídeo? Ou ela usa do B+. Vamos dar uma olhada aqui? Espero que a TV seja desse modelinho aqui, né? Deve ser bem parecido, pelo menos, ó. O amplificador de vídeo, né? A alimentação dele vem por aqui, ó. Mais 215, ó. Então as experiências já não são muito boas. Bom, o que a gente poderia ver mais aqui, né? O nível médio de... Ó, o brilho aqui, ó. Tá vendo? Ele faz pela grade. Mas ele não dá tensão nenhuma pra gente aqui, ó. Aqui, nossa, não vai dar pra ver aqui. É 215 também. Tá vendo, ó. Conforme você mexe esse resistor aqui, você aumenta ou diminui a tensão que dá... Dessa grade. Vai aumentando ou diminuindo o brilho da tela. Cinco minutinhos ligado, ela ficou bem ruim de foco, ó. Bem ruim. E é um problema bem característico, porque você abaixa o brilho, ó. Tá vendo como o foco vai... Vai aparecendo, vai voltando o foco? Isso aqui é problema de tubo mesmo. Bom, foco só pode ser tubo, né? Quando você muda assim, ó. O brilho, ele muda ali o foco. É muito característico de tubo cansado. E provavelmente se você ajustar o foco com ele aqui no alto, quando você baixar ele vai piorar um pouquinho. Mas essa TV aqui não vai ter ajuste. Pena, né? Ó a pena. Lembrando que eu troquei o B+, capacitor do B+. Não sei se esse aqui ele vazou ou o quê. Não consegui detectar, aparece, né? Capacitorzinho da Philips, de 2,5x350. Ó, a TV está apresentando ainda alguns pequenos problemas. Tá funcionando bem, né? Deixa eu baixar um pouco o volume, que eu acho que tá vazando o áudio, né? Ela tá bem... A focalização dela tá ruim, tá? E conforme eu falei, não dá pra gente ter uma noção assim... Teria que ser um desenho. Aí na filmagem até que tá legal. Ela já tá um tempo ligada também, ó. Mas quando a gente coloca bastante brilho, ela desfoca, principalmente nas letras. Deixa eu baixar um pouco a letra aqui pra gente ver. Olha como é que tá desfocado, tá vendo, ó? A letra não tá bonitinha. Parece que tem duas letras, tá vendo? Tá ruim a letra. Mas, assim, tá satisfatório, dá pra assistir, né? Se abaixa um pouquinho aqui o brilho, se quiser, ele melhora bem. Agora, tá vendo que ele tá dando esse ruído? Esse problema é na recepção. Acho que é no controle automático de ganho. O que eu já fiz aqui, ó? Eu troquei o capacitor dos 15 volts, que é o que alimenta o circuito de controle de ganho. Troquei alguns capacitores da alimentação do controle de ganho também. Eu troquei, eu fiz um teste aqui com potenciômetro. Cheguei a trocar até o transistorzinho. Na verdade, esse transistor, ele é do controle de ganho também. E troquei o capacitorzinho, que faz a retificação, né? Essa televisão, o controle automático de ganho, ela não vem do flyback, ela vem do vídeo. Do pré-amplificador de vídeo, né? Na saída do pré-amplificador de vídeo e na entrada do amplificador de potência. Mas tá aí, ó. Ela melhorou bem, agora ela tá legal. Mas ela tá... Ela tá estranha, ela não tá confiável, não. Não tá legal de assistir, entendeu? Mas eu não sei se eu vou insistir muito nesse problema. Seria interessante pela... Pela experiência, né? Porque o tubo dela não tá muito legal, não vou ficar assistindo essa TV, né? Mas, apesar da imagem dela ser bonita. Mas enfim, né? Só pra gente recapitular aqui, eu também troquei esse capacitor voador aqui, porque é sacanagem, né? É desaforo ficar com o capacitor voando aí no circuito. Esse é o do B+, aqui, ó. Trocamos aqui os certificadores. Esse aqui é do vertical, é um simenzinho. Mas ele tava ruim, porque o vertical tava pulando. Eu tava achando até que era por causa do... Dessa sintonia, mas eu acho que não era vertical mesmo. Era esse capacitorzinho mesmo. É um simenzinho. Eu acho que esse foi trocado por esses simenzinhos, tá? E esse outro aqui também de algum lugar lá. Eu acho que é do vertical também. E esse aqui da fonte, enfim, né? Mas ó como é que é. Ela tá dando... Tá balançando. Antes ela ficava sempre assim, tá? Mas agora ela tá dando uma... Engraçado que o controle de contraste não tá ruidoso. Eu peguei umas TVs uma vez, que ela dava esses pulos na imagem, por causa do controle de brilho. Mas esse controle de brilho aqui foi trocado. Ele não tá ruim, não. Eu vou ver se eu ainda tenho mais algumas ideias, né? Olha só a situação do bichinho. Será que ele tá ruim ou não, né? Esse aqui é o resistor que... Ele entra de um lado 215 da fonte. E do outro lado ele sai 32,5 pra alimentação da... Da tensão de sintonização do varicap. Então ele passa aqui por esses resistores, né? Vem os 235 aqui, vira 33 aqui, passa por esses resistores. Esse aqui é um resistor de 100K. Conforme você ajusta aqui, você vai mudando a tensão que vem pra esse fiozinho aqui, que vem aqui pro varicap. E aí ele vai sintonizando, né? De acordo com a tensão que você vai colocando aqui. E o que vocês acham desse cara aqui? Ele tá bom ou não tá bom? O que vocês acham? Por incrível que pareça, ele está bom. Pelo menos ele não está apresentando... Ele não era ele o causador do problema da sintonia. Porque a televisão continua com o problema da sintonia. Então... Não era esse o problema. Eu até já tinha visto pra dizer a verdade, mas eu achei que não era ele. Porque aparentemente o problema é que só caiu a casquinha. Porque ele não tá enegrecido, tá vendo? E parece que foi recente, ó. Porque aqui tá clarinho ainda onde caiu a casquinha. Aqui, ó. Tá clarinho. Então acho que foi pouco tempo ele aqueceu agora. Que eu deixei ele ligado e ele começou a cair. Então... Mas eu troquei, né? Por desencargo. Agora eu não sei quanto que ele vale. Pelo esquema 330. Eu já coloquei um aqui de 330, não. De 33K. E... Eu coloquei aqui. Beleza. A televisão funcionou do mesmo modo. Eu não sei se é 33K. Pelo esquema é 33K. Mas é que... Acho que ele caiu já. Mas eu... Parece que eu tive a impressão de que o último... Anel dele era... Marrom. Mas não faz muito sentido ser tão baixo assim. Não faz sentido. Então eu deixei esse 33K mesmo. No pior das hipóteses, eu volto aquele cara lá. Ele não tá ruim. Se eu quiser fazer algum teste. Só que o problema é que... Eu ainda fiz umas outras alterações. Ó. Eu troquei aqui o... Transistorzinho. Depois eu até vou voltar ele aqui no lugar. Porque não fez diferença nenhuma. E também esse capacitor aqui. Até... Eu tive a impressão que melhorou. Mas... Melhorar não ia ficar bom, né? Então... Eu vou ver se eu consigo melhorar 100% essa TV. Já que a gente tá encarando essa TV. Vamos fazer ela 100%. E... E aí depois se for o caso. Eu até volto outro capacitor aí. A gente até tira essa dúvida aí. Se o problema é ele. Essa sintonia. Então o que que eu fiz? Pra mim me restou dar uma olhada nesses caras aqui. Eu já tinha dado uma limpeza. Mas não assim tão profunda, né? Agora eu tirei tudo. Desmontei. Tô vendo aqui. Fazendo todos os testes aqui. Já passei um limpa-contatos aqui, né? Pode ser que tenha algum problema nessas chaves. Essas chaves na verdade elas fazem tensão alta. A sintonia de canais altos e baixos, né? Que é um outro... Um outro pino aqui do Varicap. Se eu não me engano é 7 ou 12. Ou se ele é 7 é baixo e 12 é alto. Alguma coisa assim, tá? As tensões. Mas são duas tensões diferentes. Antes que ele percebe se é o canal altos ou baixos que eu tô sintonizando. Não sei exatamente como funciona esse Varicap, né? Mas pode ser que se... Essa tensão ela varia. Pode ser que ele... Não entenda muito bem o que tá acontecendo, né? E perca a sintonia. Eu acho meio difícil essa... Essa hipótese. Mas ela é possível, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso aqui. Eu vou... Já limpei isso aqui. Eu vou dar uma testada, tá? E esse teste pode ser que demore. Porque eu quero... Você viu? Outro dia eu deixei a TV um dia inteiro ligada. E os defeitos não se manifestaram. A parte do vertical eu já descobri que realmente é o... Trimpote. Esse cara aqui. O problema é que se a gente... Eu não vou achar desse modelo. Eu vou tentar achar. Mas esse modelo é meio difícil. Talvez se a gente voltar na década de 80 pra achar dele. Eu não sei se vai achar hoje em dia. Eu tenho algumas lojas lá meio mandrake. Porque eu procuro as coisas. Mas... Recentemente tá me falhando algumas... Algumas pesquisas que eu tô fazendo. Então eu tô com um pouco de dúvida. E... Pra usar um outro potencial, a gente teria que fazer alguma adaptação. Porque... Ele tem uma haste, né? A haste não sei onde que eu pus a hastezinha. Aqui, ó. Essa hastezinha, ela fica pra fora. Ela vem aqui, né? Ela encaixa lá. No trimpote. Ela fica pra fora pro usuário ajustar. E... Se eu colocar um outro modelo de trimpote, vai ser muito difícil fazer uma adaptação ali. Principalmente se os modelos deitados são os mais difíceis que existem. Então... Eu não sei o que eu vou fazer ainda aqui. A gente podia puxar uns fios aqui e jogar um potenciômetro, né? Mas... A tampa, ela é bem funda. Onde fica o buraco aqui. É... Pra... Sair, né? A haste. Ele é bem fundo, profundo. Não vai dar pra fazer uma adaptação. Iria ter que furar a placa. Ah... Iria ter que furar a... Tampa. E isso é uma coisa que eu não quero fazer mesmo. Eu prefiro até deixar ela com vertical sem ajustes, tá? Não sei. Eu vou ver o que eu vou fazer ainda. Mas é isso aí. Eu pedo essa TV. Então eu fiz a limpeza aqui. Só pra mostrar um passo, né? E algumas coisas aqui que eu fiz. Aqui tá até ainda com... E eu vou... Daqui a pouco eu volto aí pra mostrar o resultado aí se eu tive. Mas... Não tem problema não. Eu tô fazendo aqui um... Eu tirei o... Controle automático de ganho... Do primeiro estágio de FI, tá? Então ele não tá sintonizando nada. Porque eu quero testar se tem algum problema nessa linha aqui, ó. Eita, o Windows ajuda, gente, hein, mano? Ó, é aqui, ó. Essa aqui é a linha de controle automático de ganho, ó. É um K aqui. Eu tirei. Despolarizou, né? Isso aqui ele vem lá da saída de vídeo. Então eu quero ver se tem algum problema aqui nessa linha. O que eu vou fazer? Em vez de eu... Deixar o circuito da TV. Eu vou... Eu vou colocar um potenciômetro. E fazer manualmente o que o circuito dele ia estar fazendo automaticamente. Essa é a linha... Essa linha aqui, ó. Tá vendo? O controle automático de ganho. Onde você ajusta o ganho da TV. E aqui é o circuitinho. Apesar que esse circuitinho eu já verifiquei esse cara. Já vi isso aqui. Já vi esse transistor. Mas assim... De repente pode ter algum problema, né? Nesse diode, alguma coisa assim. Nesse aqui que retifica, né? O sinal. Então eu quero ter certeza que não é nesse circuito o problema. Porque eu tô começando a achar que pode ser o varicaps aqui, ó. Eu já verifiquei quase que praticamente tudo aqui, né? Essa tensão aqui, já verifiquei. As tensões que vem aqui. Esse capacitor aqui de filtro, ó. Assim, não tem muito mais do que a gente ver, né? Então eu quero só ter certeza que não é isso aqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou ver qual que é a tensão que chega aqui. Aí, galerinha. Pus aí o... Cidadão. Então eu vou ficar controlando aqui o ganho da TV. Que deveria ser feito automático, né? Um lado tá no terra. Outro tá lá no transistor. E outro tá aqui na alimentação. É importante a alimentação não exceder... O limite do transistor, né? Eu peguei aqui um ponto de 15 volts. Não poderia ser esse de 30, por exemplo. Porque se eu não me engano, esse transistor é de 30. Se eu não estou enganado, tá? É sempre bom pegar aí uma tensão de 12 volts aí. Que é mais seguro pros transistores, né? E vamos ligar aqui. Transmitir alguma coisa aqui. Aí, ó. Já tá pegando alguma coisa. Eu vou colocar um... Um vídeo pra ficar melhor aqui pra gente. Vou pegar o nosso videozinho lá. E aí eu vou mexer aqui no... Olha, tá perdendo sincronismo. Provavelmente porque tá fraco a recepção. Então eu vou mexer aqui no... Lembrando que... Não adianta você colocar o potenciômetro aqui no máximo porque a tensão que você polariza o transistor não é os 16, né? Os 15 volts que eu tô ligando ali no máximo. Então... Assim como também não é no zero, né? Deve sair por volta de 1 volt, alguma coisa assim. Mas o que eu quero testar aqui? Quero ver se ele vai sair da frequência de... De sintonia, tá? Ele tá pulando vertical porque... Tá... O potenciômetrozinho do vertical ali tá ruim. Aí, ó. Perdeu a sintonia. Eu tenho que polarizar melhor ele. Claro, ele não vai ficar bem estável, né? Porque... Será que eu vou... Eu vou colocar uma antena... Ele tá com um pouquinho de interferência aqui da lusa. Eu vou colocar uma antena nele e achar um... Uma posição que ele pegue bem e deixar. Eu quero ver se ele vai fugir. Olha, turma. Eu tô limpando aqui a TV. Eu tava achando que tinha... Que era tinta... Isso aqui era tinta que tava saindo. Mas não é não, cara. É sujeira, ó. Esse preto aqui é sujeira. Eu limpei aqui, ó. Tô limpando ainda, na verdade, né? E... A cor é esse cinzinha mesmo aqui. É um cinza um pouco... Levemente metálico. Mas é a cor original da TV. Isso aqui é sujeira. Agora eu quero ver como que eu vou... Isso aqui vai dar um trabalho pra limpar, hein, mano. Quando ela tava toda uniformemente suja, não dava pra perceber tanto. Mas olha só. Isso tudo aqui é tudo sujeira, olha. Ainda não limpei essa parte, né? Tava lavando a outra parte. Esse selinho eu acho que vou até tirar. Mas ela tá muito encardida. Muito encardida. Quer saber como deixar esses botões meio verde, ali, limpos? Olha como é que ele tava. Olha como é que ele ficou. Evidentemente você não vai conseguir perfeição. Porque muitas vezes eles estão... Eles pegam oxidação, tá? É igual dente, né? Se você não... Escova e... E limpa, né? Ele vai juntando tartar e até que ele vira uma cárie. Mas você pode ver que tem um... Tem uns pontinhos, olha. Ele oxida. Ele vai juntando sujeira. E às vezes ele junta uns pontinhos verdes que ele oxida. Nem todo pontinho verde é uma oxidação. Mas ele já é o início. E se ele estiver muito profundo, ele... Ele marca. Esse aqui até que não tá. Então ele tá um pouquinho aqui do lado, né? Ó. É que tá... Ó, acho que deu pra ver, né? É que ele tem um pouquinho de sombra, mas ó... Da mesa, mas tá vendo? Isso aqui já era, não tem jeito. Mas aqui, ó. Ficou legal. Aqui tá meio oxidado. Mas como que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar... Um bombrilzinho. Uma massinha aí de polir. E vai... Passar aqui. Claro, ele pode ser que... Dependendo de como que o stress surge, como que você passe, né? O bombrilzinho, ele risca um pouquinho e tal. Mas a olho nu, você não... Você não presta atenção. É melhor do que deixar as coisas nojentas. Eu, pelo menos, não... Nunca tive sucesso com... Com outras técnicas, com escova de dente. Às vezes eu uso escova de dente e me dá um trabalho. E você chega num resultado bem parecido. Ó, esse aqui já tá bem oxidado. Dá pra limpar mais um pouquinho, mas já tá bem ruim. Mas se o botãozinho estiver bem conservado... Meu filho, ele fica novo, tá? Eu vou terminar de fazer e a gente vê aí quando estiver ali na TV. Bom, turma, uma última olhada aqui... Na TV antes de fechar, tá? Eu vou... Aqui eu fiz só uma passada de pincel mesmo. Limpei aqui o tubo. Tudo direitinho, né? Se essa TV estivesse melhor... Tubo melhor... Eu dava uma atenção mais especial. Mas com esse tubo zoado aí... E o pior de tudo... É que a... Eu não consegui resolver aquele problema da sintonia. Eu vou colocar a culpa no Varicap, tá? Porque tudo... Aqui as saltas, eles estão bem feitinhas, tá? Tudo que dava pra ser feito... Foi feito. Eu refiz até as soldas aqui, ó... Do Varicap. Mas... Deixa eu até ligar aqui o flash um pouquinho. Ó, eu refiz ali as soldas, tudo... Mas não resolveu nada. Ó, eu troquei aqui... O controle automático de ganho, né? Trocamos aqui os capacitores, tudo. As tensões estão legais... As tensões estão legais... Trocamos o transistorzinho... Mas assim, não funcionou. Também eu fiz todos aqueles testes aqui no controle... Aliás, aqui controle automático de frequência, né? E aqui controle automático de ganho, aqui. Eu troquei aqui o potenciômetro... Eu cheguei a trocar e eu destroquei, né? O transistorzinho... Eu cheguei a destrocar o transistor, acho que eu não destroquei, não. Eu não lembro agora. Mas enfim... É... Eu acho que eu destroquei esse aqui, ó. É... Fiz aqui... Substituí aqui o... É que eu voltei já ele no lugar. Esse capacitorzinho aqui, ó. Que faz uma filtragem, né? Da frequência... Tudo que dá pra fazer... Foi feito, né? Então... Nós temos aqui... Dois suspeitos. O varicap, que eu acho que é o mais provável, inclusive. Ele deve estar com algum problema. Não está mantendo a sintonia. Ou... A gente pode ser que a gente tenha algum problema nas bobinas de... FI. Porque essas bobinas de FI, elas têm um capacitorzinho dentro delas, né? E esses capacitorzinhos gostam de dar problema. Quando eles dão problema... A gente não consegue mais sintonizar corretamente a TV. O defeito da TV é intermitente. A... A sintonia, ela vai e volta. Vai e volta. Então... Talvez não sejam eles. E como eu não tenho outra... Bobina. E também... Eu acho que não vale a pena ficar tirando a bobina e testando o capacitor aqui. É muito trabalho pra pouca possibilidade. É... Eu não vou fazer isso daqui. Vou dar a TV como problema no varicap. E vou deixá-la assim mesmo, tá? Com esse problema de sintonia. Eu vou voltar aqui. Eu tirei aqui a blindagem, tá? Pra dar uma olhada. De repente pode ser alguma fuga aqui num... Transistorzinho. Pode ser o varicap. Tá vendo ele aqui, ó? Tem o varicapzinho. E pode estar dando algum problema neles. Ou até mesmo nesses capacitores aqui. Eu não gosto desse tipo de capacitor aqui. Mas... Enfim. Pode ser muita coisa aqui o problema. O ideal era trocar esse varicap, tá? Mas... É mosca branca. Mosca branca isso aqui. Então... Vai ficar assim mesmo. E eu vou dar com um problema no varicap mesmo. Eu até posso tentar fazer um teste com uma blindagem. Porque depois que eu verifiquei... Depois que eu me liguei, né? Que tá faltando a blindagem desse lado. Mas... Eu fiz alguns testes preliminares e não foi nada animador não, tá? Então... Vai ficar assim. Capacitores que eu troquei. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Eu troquei... Olha como que tá o terminal desse cidadão aqui. Bem ruim, né? Mas aparentemente ele tá ok. Mas eu acabei trocando aqui, ó. Coloquei um usadinho mesmo, tá? Como eu falei, essa TV não vai ser de uso. E... Provavelmente eu vou... Se eu for usar, vou usar muito pouco. Porque esse defeito da sintonia... Ele... Irrita muito. Então... Provavelmente eu não vou usar essa TV mais. Ou muito pouco. Mas tá aí, ó. Os capacitorzinhos trocados. Esse aqui tá ruimzinho. Mas eu acho que é cola isso aqui, tá? Mas esses capacitorzinhos aqui, eles costumam dar problema mesmo. Por isso que eu já até troquei. Ó. Capacitorzinho do vertical. Foi feito um recap do vertical nessa TV. Usando capacitor velho. Isso aqui tudo é capacitor velho. Porque se a TV é dos anos... Se o conserto que a gente viu ali foi em 2000, né? Se eu não me engano. Então... Esses capacitores tudo velhos foram trocados. Esse aqui é um capacitorzinho da fonte. Enfim. Fiz alguma... Uma... Alguns consertos mais básicos aqui, né? Eu troquei ali a fonte. Capacitor da fonte. Esse aqui é até maior. Porque eu não tinha o menor. Mas... Mas não tem problema. Porque é filtragem. E... Mas ficou... Ficou assim, né? Talvez eu use um pouquinho essa TV ainda. Eu já usei... Eu dei um... Usei ela até aqui. Bastante. Porque nem sempre o defeito da sintonia aparece. E aí eu fiquei usando ela. Uma TV muito bonita. Uma imagem muito bonita. O que que eu vou fazer agora? Vou fechar a TV. Vou mostrar ela fechada. E quero mostrar a... O tubo frio. Como é que ele fica com o tubo frio. A fluorescência... É... Lenta, né? Ela vai subindo o brilho da tela, tudo. Vai ser legal. Vai ser interessante. Então fique aí que eu já vou fechar a TV. Já vou mostrar aí pra vocês. Bom, turma. Aqui tá a nossa televisão finalizada, né? Eu fiz aqui a limpeza mais basicona aqui por fora, né? Limpei a gradezinha. Os botões. Ficou bem legal a TV. Mas eu queria, antes de ligar, pra gente dar uma olhada. Não, eu acho que eu esqueci de ligar o vídeo cassete aqui. É... Eu queria mostrar alguns detalhes aqui da carcaça, ó. Aqui em cima, realmente, em alguns pontos, né? Ela perdeu a tinta. Em alguns pontos a tinta ficou mais fraca, tá vendo? A gente consegue perceber... Aqui na lateral, ó. Tá vendo como é que a tinta saiu? Em alguns pontos nós temos, ó. Aqui já não tem mais. Aqui tem. Aqui em alguns pontos, ó. Desgastou. Aqui atrás, ó. Aqui nós temos, tá vendo, ó. Aqui tem ainda um pouquinho de tinta. Aqui em cima já não tem mais. A parte onde tava mais sujo, né? Acabou perdendo um pouco mais da tinta. Até mesmo pelo processo de limpeza. Mas aqui não tinha muito o que fazer, não. Aí, ó. Aqui desse lado, tá vendo, ó. Aquela parte desgastada aqui. Quer dizer, a carcaça tá bem... Também não tinha muito o que melhorar, né? Esse é o melhor que deu pra fazer. Aqui tá o controle do vertical. Não sei se tá funcionando. Vou ter que... Acho que a gente vai ter problemas aqui no vertical. Bom, vamos ligar aqui a TV. Aqui. O videocassete aqui eu vou ter que fazer uma... Tractana. Aí. Ó, ele tá no máximo aqui. Bom, tá aí. Eu fiz o ajuste, tá? Já deixei ela esfriando um pouquinho. Até mesmo porque ela não... Deu tempo de esquentar muito, né? Mas, ó. O brilho tá no máximo. Contraste não... Vou deixar ele mais ou menos aqui. E vamos ligar aqui a TV. Opa, não deixa... Deixar a musiquinha não porque... Geralmente é na musiquinha que eles pegam, né? Eu acho que no vídeo não vai dar pra ver... A... A fluorescência porque o vídeo... O celular eu acho que ele corrige. Mas ele ainda não atingiu a fluorescência máxima, tá? Ele fica mais claro que isso. Isso aqui é o vertical. Eu não mexi no vertical. Aliás, eu não troquei aquele... Potenciômetro do vertical, tá? Não sei nem se eu vou encontrar. Vou tentar encontrar, mas não sei se eu vou encontrar. Como a televisão também não tá muito boa de sintonia... Eu resolvi não... Me preocupar muito com isso. Assim que eu tiver a oportunidade eu procuro esse... Esse... Trimpote, né? Mas esse trimpote eu vou dizer a verdade. Eu não tenho muitas esperanças não de encontrá-lo. Aí ela quase já atingiu a fluorescência máxima. Aí na televisão... Aí na filmagem eu já vi que não vai dar pra perceber. Mas vamos fazer um teste aqui, ó. Brilho. Contraste. Essa televisão tem uma imagem muito bonita, tá? Ela tem uma imagem muito bonita. Ela tem graduações de cinza muito... É... Ampla, né? Geralmente... Às vezes algumas televisões elas não têm tantas graduações... De cinza. Você diminui o contraste e a tela ela fica acinzentada. Mas você não tem aquelas nuances... Entre o... Preto e o branco, né? Agora a televisão... Agora nesse momento ela já atingiu toda a sua... Luminosidade. O foco dela não tá muito legal. É que nem eu falo... Melhor letras e desenho, né? Eu pensei que foi por um novo vídeo mesmo. É que esse vídeo deve ter sido capturado de uma fita. É... É melhor um desenho, alguma letra, pra gente ter uma noção melhor, mas... Ó, acho que dá pra ver. Quer ver? Eu vou pausar aqui... Pra gente diminuir o brilho e ver como que melhora o foco. Aqui o foco já tá bom, tá vendo? Mas se a gente sobe... Não sei se dá pra ver muito bem aí. Ó, as letras aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá legal. Que é ali mais ou menos onde tava. Agora se a gente sobe, ó... Tá bom, né? A televisão não tá lá grandes coisas. Acho que já deu pra ver que pelo menos ela tá funcionando, né? E precisa de alguns outros detalhes aí. Conforme for, aí eu faço um novo vídeo aí pra gente ver a televisão. Mas foi muito interessante porque a gente conseguiu detectar aquele problema no... Na retificadora, né? O fusível tava queimado. Eu acho que já valeu... Já valeu o vídeo, já. Você reclama muito dos impostos. Eu não estou aqui como coletor de impostos. Isto aqui são bônus reais. Como pode ver, eles possuem a assinatura do rei. Mas isso tá aí, né? Eu vou desligar aqui pra gente ver que não tem aquele problema... Do vertical, do ponto do vertical, ó. Tá vendo? Ela fecha... Sem aquele ponto. Aquele ponto não pode ficar. Porque ele prejudica o fósforo da tela. Mas tá aí, né? Uma televisão simpática. Vou ficar de olho se eu achar uma outra dessa aqui. Eu vou pegar pra mim. Eu não gostei. Na primeira... Eu peguei mais pela raridade da televisão, né? Mas eu vou... Se eu achar uma outra dessa aí, eu vou pegar. Acabei gostando. No meio do caminho, acabei gostando da televisão. Tá bom, turma? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um vídeo longo. A televisão não ficou 100%, né? Não é legal quando a televisão não fica 100%, mas faz parte da vida. Acontece. Mas nem sempre a televisão fica 100%. Tá bom, turma? Então, aí tá aí a realidade pra vocês. E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vão comentando, porque eu sempre respondo os comentários, né? Assim que o YouTube vai me... Vai me notificando, eu vou respondendo. E valeu, turma. Quero agradecer a vocês aí por ter ficado no vídeo. E até o próximo, tá bom? Valeu, turma. Obrigadão. Obrigadão.